Entra no quarto, liga o abajur e deita aqui do meu lado Tudo bem se você não quer conversar, eu entendo Descansa enquanto eu preparo um chá Não custa lembrar já que estamos a sós Nada é por mim, tudo é por nós E basta uma briga pra gente ficar mal Esse clima tenso não faz bem, não é legal Apaga o abajur, é hora de sonhar A tempestade vai passar E basta uma briga pra gente ficar mal Esse clima tenso não faz bem, não é legal Apaga o abajur, é hora de sonhar A tempestade vai passar Logo mais quando a gente acordar Dia 28, quinta-feira tem live Então se inscreve no canal aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau